Eu fiz meu paraíso Eu vivo do meu jeito, ninguém nasceu perfeito A vida é muito louca, não vou calar a boca O tempo não espera, a gente vira fera Pra ser o que tem Pra se dar bem, tem hora Se demorar, perdeu Não vale tudo da beleza, vale camimês e paixão No jogo da vida, a gente não no coração Posso até vender ilusão Ouça o que eu digo, eu sou um perigo E se for preciso, pego pesado Eu sou dinamite, qualquer coisa vira explosão Eu sou sem limite, entro sem convite E se der errado, pego pesado Ouça o que eu digo, quero um lulo na minha mão Eu vivo do meu jeito, ninguém nasceu perfeito A vida é muito louca, não vou calar a boca O tempo não espera, a gente vira fera Pra ser o que tem Pra se dar bem, tem hora Se demorar, perdeu Não vale tudo da beleza, vale camimês e paixão No jogo da vida, a gente não no coração Posso até vender ilusão Ouça o que eu digo, eu sou um perigo E se for preciso, pego pesado Eu sou dinamite, qualquer coisa vira explosão Eu sou sem limite, entro sem convite E se der errado, pego pesado Ouça o que eu digo, quero um lulo na minha mão Ouça o que eu digo, quero um lulo na minha mão Ouça o que eu digo, quero um lulo na minha mão